A chuva pode, que ninguém te vira no mar e na vida, meus dois Que ninguém nos ouve a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do outro e do outro em função de um depois Que a família comece a terminar e ser linda de mar E que o homem cadê-lo e nos ouve a sua graça de amor Que a família comece a terminar e ser linda de mar E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, os noivos também As famílias, amor, a minha também Amém. 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 Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Legenda Adriana Zanotto